Olha essa história, mãe, coloca a imagem, Valdir, pro povo brasileiro, que eu vou mostrar agora é impressionante, porque uma mãe foi agredida na frente do filho após a partida entre Grêmio e Internacional. Os dois estavam na arquibancada e a confusão começou quando a vítima foi comemorar o resultado do jogo. Gente, não dá pra acreditar que isso aconteceu. Acompanhe comigo, vai lá, Paula Máquina. O jogo já tinha acabado. A mãe do menino gremista comemorava. Nessa hora uma colorada apareceu e tentou arrancar a camiseta. Houve empurra, empurra e o menino começou a chorar. Mãe colorada, filha gremista. Nenhuma gostou do que aconteceu. Aqui é um mundo grande e eles têm que sim ter mais respeito. Eles estão na mesma cidade, são rivais, mas são amigos também. Acho que é inaceitável, né? Não tem por que brigar. Por torcida, acho que não vale a pena brigar. Tem que respeitar o espaço do outro. A mãe do menino foi procurada pelo Grêmio, mas disse que vai esperar a poeira baixar para se manifestar. O Inter divulgou uma nota. O clube lamentou o episódio e afirmou que os adultos não souberam preservar a criança. Como a situação aconteceu no Estádio Colorado, o Inter afirma que vai tomar providências. Imagens estão sendo analisadas para esclarecer o caso. A promotoria do torcedor também apura a conduta das duas mulheres. Buscaremos, através dos contatos, especialmente com os dois clubes, a identificação dos torcedores, saber quem são, ou melhor dizendo, saber quais são as providências que os clubes também adotarão no âmbito interno, para a partir daí vermos quais são as consequências possíveis para todos os envolvidos, especialmente aqueles que cometeram falta durante o evento do Granal. Jogadores se manifestaram nas redes sociais. Edenilson disse que a rivalidade tem que ficar dentro do campo. Léo Moura achou uma falta de respeito. Jean-Pierre pediu o contato da mãe do menino. Atitudes como essa deixam colorados e gremistas com medo de ir aos estádios. Ontem, por exemplo, eu gostaria de ir ao jogo, mas eu tenho medo de ir no jogo no campo do Inter. Não que seria uma coisa desagradável, mas é das coisas que acontecem em volta. Para esta família do Paraná, o episódio foi lamentável. A pessoa, se ela ganhasse a camisa do Grêmio, eu ia lá em cima e rasgasse a camisa dela, acho que não tinha nada, nem, não tem nem o que ver, né? Dá medo até mesmo de ficar em torcidas, em torcidas organizadas, por causa desse tipo de briga que tem entre as torcidas, e é horrível. Mesmo assim, a mãe, torcedora do Paraná, acredita que as pessoas devem continuar frequentando os estádios. Vem pra ter a felicidade, né? Pra ter aquele orgulho das torcidas, né? Entre os times, né? O futebol. Futebol é uma coisa tão linda, né? Coloca pra mim as imagens, coloca pra mim as imagens. Olha só, o que vocês estão vendo é a mulher comemorando. Aí a outra vai, ó, e agride. As pernas não é só ela, não. Outras pessoas também, ó, do Internacional, ó. Vai lá e agride. É, inclusive, tá com a criancinha do lado, ó. E toma, você não tem só o vídeo aí, não, rapa, pra mostrar? É, é, pra mostrar pra população a atitude imbecil dessas pessoas, ó. A outra vai lá e toma a camiseta na frente da criancinha, ó. Olha que barbaridade, Brasil. Discute ainda com ela, ó, o rapaz ali, o cavalo. O cavalo, o ignorante. Vai lá e tem esse tipo de atitude. O que que você acha de tudo isso? Você que tá em casa agora, qual é a sua opinião de tudo isso que tá acontecendo ali, ó? As pessoas não podem mais mostrar que torce pra outro time, vestir uma camiseta. Você não sabe, cadê o direito de ir e vir das pessoas? Até que ponto chegamos, hein? A pessoa achar que uma camiseta, que um clube de futebol é maior do que o respeito, é maior do que o amor pelo próximo. Que ponto chegamos, como diz aquele narrador, que fase.